O 25º aniversário do grupo de Visegrado serviu para apresentar um plano alternativo à estratégia da União Europeia para travar a vaga de refugiados. Reunidos em Praga, os líderes da República Checa, da Eslováquia, da Polónia e da Hungria mostraram-se pessimistas a respeito da capacidade para lidar de forma eficaz com os fluxos migratórios através da Grécia e da Turquia e evocaram um plano B que passa por um maior apoio à Bulgária e à Macedónia, nomeadamente no que diz respeito ao controlo das fronteiras. A primeira-ministra polaca, Beata Zidlo, afirmou que o plano B alternativo não vai contra nenhum dos parceiros da União Europeia e não tem um caráter exclusivo. É um apelo a uma ação conjunta por parte da totalidade da União Europeia. As ações equacionadas, como a assistência aos países dos Balcãs, são soluções complementares e são uma contribuição para as atividades da União Europeia como um todo. O primeiro-ministro húngaro disse que o seu país está mesmo disposto a providenciar guardas fronteiriços e outros recursos humanos e materiais aos países que estiverem dispostos a edificar uma segunda linha de defesa a sul da Hungria. Obrigada. 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 Obrigada.